oi oi gente tudo bem é eu vim aqui dar um giro aqui na do homem na galeria noite pra vocês dar também uma olhadinha e eu quero mostrar agora pra vocês tá bom olha a galeria história manuel é noite agora iluminada e aqui a do homem a noite também que é bem bonito só que é mais vazio assim né porque daí não tem tantas pessoas não vou dar um giro aqui pra vocês verem a gente vai mostrar aqui pra você o bar é esse aqui ó que é o birreiria binário 9 3 4 aqui tem uma placa bem grande não dá pra ver direito porque tá meio escuro mas é isso ai ali tem uma coisa pra você ver qual que é o olha estão girando pra ver qual escola que eles vão ali dá pra tirar uma foto com o chapéu seletor que tá aqui em cima ó nimbus 2000 aqui tem um binário que seria de sua plataforma só tem italiano ali é o quadro da gorda bacana dá um exemplo vlog aí agora a gente já comeu ó o mapa do maroto ali que é o cardápio não é legal? abre aqui já pra gente ver aqui ó o mapa do barulho tá na parede é ele tem uma na parede né olha e tem aqui também bem bacana aqui ó daí eu comprei uma cerveja manteigada ó tem o pombo de ouro aqui tem ali o ovo ó tem um negócio ali do tempo e tem também uma uma edward só que na verdade é um papagaio branco uma cacatua branca olha que bonitinho muito bonitinho ó tem as mandrakes aqui tem bastante lá ó pendurada lá ó vou rodar aqui pra ver qual escola que eu sou a gente agora vou provar que a cerveja manteigada cabine abri ela aqui e vou dizer pra vocês como é se ela é boa se ela não é como que ela é tá Ela é bem doce E assim, ela não tem gosto de cerveja Porque acho que não sei se ela vai cevada ou não Mas ela assim, é bem docinha E tem gosto assim de manteiga mesmo E ela é amareladinha também Mas é bem boa Gente, agora eu vim aqui no banheiro Eu vou mostrar aqui pra vocês E tem a murta que geme ali E eu não sei se eu vou fazer agora Mas tinha ali o som dela Dela gritando ali Olha, tem a câmera secreta O que será que é aqui? É proibido Oi gente, tudo bem? Eu já estou aqui no Malpensa No aeroporto Que eu já estou indo voltar pro Brasil Como eu adoro o coração Mas tem que voltar, né? Fazer o que? Eu estou aqui com meus primos Que eles estão ali dando um beijinho E eu quero mostrar aqui pra vocês Olha que bacana Que é aqui no aeroporto Dá pra você ver todas as montanhas ali Perto de Milão E está com um pouco de neve ainda, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha que bonito aqui, ó Bem lá no final, ó Tem a neve lá, ó Nas montanhas, ó Vou ver se eu aproximo pra vocês verem Olha que bonito Bem lá no final A hora que eu estiver subindo com o avião Eu estiver decolando Quero ver se eu mostro também pra vocês Que eu acho que deve ser uma visão bem bonita também Que eu acho que deve ser uma visão bem bonita Que eu acho que deve ser uma visão bem bonita também E aí E aí E aí E aí E aí E aí